É o Elite dos Mães Aê, respeita carralho Esse é o DJ Couto original O DJ que comem você Os amigos que comem você O pânico come você Só canto em gotei remoto Só canto em gotei remoto Faz a tua chota tremer Faz a tua chota tremer Só canto em gotei remoto Só canto em gotei remoto Faz a tua chota tremer A capica na minha via Bota ela pra mamar Tá capica na minha via Bota ela pra mamar Evagir e vai gozar Faz centavo a rebolar Evagir e dai gozar Faz centavo a rebolar Vencei sopando o kiki Subindo o Kiki Eu sei Vemie sozinho fr intra Vencei sopando o Kiki Subindo o Kiki Esse é o Antônio Kika, vai sozinho lá na rica Esse é o Antônio Kika, vai sozinho lá na rica Esse é o Antônio Kika, vai sozinho lá na rica Aê, respeita o Carvalho Esse é o DJ Contor em geral Tu não conhece a tromba do baile Hoje mulher você vai se envolver Vai seca de madrugada, só sai quando amanhã cê vai O DJ que conhece você, os amigos que conhece você O pânico come você Só canto igual terremoto, só canto igual terremoto Faz a dor só tão tremendo, faz a dor só tão tremendo Faz a dor só tão tremendo, faz a dor só tão tremendo Taca pica na novinha, bota ela pra mamar Taca pica na novinha, bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar, vai sentar, vai rebolar Esse é o Antônio Kika, subiu pra dar o equipe Esse é o Antônio Kika, vai chazinho lá na rica Esse é o Antônio Kika, subiu pra dar o equipe Esse é o Antônio Kika, vai chazinho lá na rica Esse é o Antônio Kika, vai chazinho lá na rica Esse é o Antônio Kika, vai chazinho lá na rica